E aí galera, bora conferir hoje o game Trine 5! Esse é um game de plataforma, com uns puzzles ali, tão bonito, e eu tô muito empolgada pra jogar e ver as novidades. Eu tô animado também, a gente gosta da franquia Trine, mas esse aqui tá aparecendo um dos bons Trines aí dessa franquia. Ele tá saindo nessa semana pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC. E eu vou jogar junto! E a Gabi vai jogar junto hoje, cara! Bora ativar, galera! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Simbora, ó! Seguinte então, cara, tem como jogar single player ou tem como jogar multiplayer online ou local com até 4 pessoas, aí é isso que a gente vai testar hoje, né cara? Eu amo, amo quando os jogos colocam copy local. É legal, né cara? Vambora então, hein? Aí é o seguinte, a gente tem o modo ilimitado, que cada um pode escolher o personagem que quiser, pode inclusive repetir o personagem. Ou o modo clássico, né cara, que aí não pode repetir. Vamos no modo clássico dessa vez, não é dificuldade normal, velho? E aí pra esse começo aqui eu vou de mago, né cara? Tá! Vambora, vou com o azulzinho aqui, tem algumas opções. Vou com o rosinha, com a roupa roxinha. Azul brabo. É isso, cara. Eu vou com a mochilinha aqui. Com a mochila espalhafatosa. Simbora! E com a penugem na cabeça! Vambora então, galera. O game tá IPTBR, né cara? Que é uma boa surpresa, não é não? A história começou, uma vez mais, no coração do nosso reino mais adorado. Regulado por um conselho de bonitas e louros galantes. Com o apoio e o guiamento de bons e os vizards. Foi também casa dos heróis enxantados do Trine, protetores do reino. E enquanto a maioria das pessoas acreditam que o nosso reino seria o reino mais agradável e tranquilo do mundo, Vamos detonar tudo! Eu curto história de fantasia, não sei vocês, velho. Eu adoro. Olha os malvadões. Tá bonito o visual, não é não, velho? Tá bonitinho. Pelo que a gente já viu da gameplay, a gameplay tá bonita também, né? Aliás, o Lolo falou desse jogo no vídeo de games do mês, que estreia no mês de agosto. É hora de cuidar dos heróis do Trine. Tá legal, cara. Vambora então, hein? Game de plataforma, que tem bastante puzzle, tem um pouquinho de combate também. No início da aventura a gente joga com a Zóia, depois a gente troca pra outros personagens. Que aladina safadinha. É o gato! Ó a cara do gato. Vambora então, velho, cara. Esse olhar julgador. Simbora, velho. Ah, ele me colocou com uma Zóia também no início, cara. Então vambora, né? Bora que te bora, eu sou da penugem. Aí, ó, eu sou o Bulldog Nerd, agora a Gabi é o Bulldog Nerd 2, velho. Ah, ali tava movo assinando o L, tá? Isso. Salte-se grano no X. Ok. A jogabilidade tá boa, por enquanto, né? Que que isso aí que tu pegou? Ah, peguei, azar, velho. Ali tem outro, ó. Pera aí, ó, já começou, velho. Pera aí. Salte pra agarrar a beirada. Ai, eu achei que dá pra pegar a corda. Não dá não, pera. Calma. Ó, pera aí, cara. Calma. Já começou, velho. Que que é isso, cara? Que isso tremelique aí, pô? É, olha aqui. Agarrar a beirada adiante. Tu consegue agarrar essa beirada aí, Gabi? Ah, não, eu posso colocar direto aqui, ó. Ah, tá. Não, mas não dá pra pegar. Qual é essa beirada aqui, ali? A gente já vai morrer no primeiro puzzle, cara. Opa! O que que tu fez? Por favor! O que que tu fez? Agora depois eu te conto. Não, tu tem que me ensinar. Vambora, minha filha, já tá na hora de seguir. Salte pra agarrar a beirada adiante. Gente, como é que pega... Não, sério, como é que tu fez? Pera aí, cara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gente! Pera aí. Ó. Meu Deus, cara. Dá pra segurar aqui? Oi, tem coisa aqui embaixo, ó, velho. Pegue os totens de experiência flutuantes da cor verde para melhorar, tá? É XP, velho. Aí, ó. Ah, moleque! Agora foi eu? Ah, brava, foi. Sai daí, me dá! Pera, ei! Tá, como é que a gente segue, cara? É por... Eu acho que é por cima, velho. Tem cara de ser por cima, né? Ali, ó. Deixa eu ver. Dá pra descer isso aqui. Aqui, ó, Gabi. Ah. A gente consegue pular na parede, velho? Não consegue, velho. Pera aí, cara. Ó. Mas aqui, isso aqui não. Ó, apre. Sobe aí na plataforma, tenta pular nessa parede. Isso. Segura essa aí. Aí, agora foi. Tá, eu acho que consegue soltar. Tenta soltar. Aham. Aí, deu. Aí, agora a gente consegue vir aqui por cima, velho. Aí, ó. Bravo. Aí. É isso, cara. Meu Deus, de dois parece que fica mais confuso jogar o Triangle. Aí. É o gato, cara. Meu Deus. O gato foi pras cucuias. Tem que chegar lá em cima agora. Aqui. E agora, cara? Por aí. Ah, aqui, ó. Agarrou. Aí, vambora, né? Tá, por enquanto. Tá legal, cara. Meu Deus, tá muito legal. Opa. Aí. Ainda mais que dá pra ir de dois, né? Tá, como é que pega aquilo lá? Pera, velho. Não, volta, volta. Não vai, não, não vai, não. Não, não. Eu quero voltar também. Aí. Como é que é? Aqui, velho. Te agarra no teto. Ah, teria que ter sido mais rápido. Ah, não. É que eu me agarrei na parede e desceu isso aí. Ah, entendeu? Deixa eu tentar ir rápido. Opa, opa. Deu? Tá, pegou. A Gabi já foi, velho. Não é que eu já fui, eu caí mesmo. Tá. Calma, será que tem uma coisa a ver com isso? Aí, ó. Aqui. Uh, deu bom. Meu Deus, velho. Meu Deus, que confusão. Calma. O que aconteceu com o treco que tá ali? Lá, ó. Pressione R2 para lançar flechas. Tá. Mas o R também, ó. Se tu segura só o R, ele não fica tremelicando, tá vendo? Ele é mais preciso. É. Eu gosto mais. O que que tem que fazer aqui, Gabi? Aqui tem um daqueles trecos que tu tem que te pendurar, ó. Tá, eu soltei esse aí da lateral, velho. Tá, no verde ele não faz nada, velho. No vermelho também. Ô, gato lá no fundo. Será que tem que... Ô, Gabi, atira no verde enquanto eu atiro no vermelho. Bora. Para aí, segura. Um, dois, três. Não. Um, dois, três e já! Era isso? Era isso. Caraca. Então deu bom. Deu bom. Braba. Aí, ó. Tá, se embora. Isso aqui é um checkpoint, ó. Ah, tá. Nossa, que lindo esse jogo, meu Deus. Tá legal, né? Parece um encontro de fadas. Aí, pô. Lá, ó, quadrado. Uuuuh, meu Deus, que louco, velho. Pera aí, eu caminhei pela corda, cara. Ahm, deve ser alguma coisa de... Acorda, acorda, aqui, ó. Deve ser aqui. Não. Não é? Lá em cima. Não. Ué, cara. Será que tem que avançar um pouco mais? É, do outro lado? Ah, aqui, ó. Pera. Vamos voltar. Vai e volta, vai e volta. Aí, que... Aí, fia. Só que daí, vê se tu consegue ir. Aí, não preciso ir. Tá. Aê. Boa. Trabalho em equipe, hein? Muito legal, hein? Caraca, tô amando isso aqui. É muito massa, né, cara? Se a galera quiser, a gente pode trazer em live aí mais pra frente. A gente tá fazendo série de Starfield no canal, mas a gente pode trazer em live aí mais pra frente, né não? É. Pula. Ah, tá. Aqui eu vou ficar segurando. Pera aí, cara. Aí. Aí. Bora. Ixi, tá, tu consegue, né? Ah. Meu Deus, é muito gostoso esse jogo. As duas seguintes, vamos lá. Aí. Ah, tá. Nossa, eu pensei, meu Deus. Aqui, ó, puxar, puxar. Puxa aí. E aí? O que isso aí faz, cara? Tem alguma coisa escondida aqui atrás? Você não solta isso aí. Pelo amor de Deus. Já soltei. Nossa. Tá, mas tu não tem que cortar essa? Ah, puxa tu também. Tá certo, cara. Pra cima. Aí, tu consegue puxar agora aí, ó. Ah, a gente consegue subir. Bora. Meu Deus, que viciante isso aqui. É legal, né, cara? Meu Deus, tá apaixonado pelo jogo. Por enquanto, os puzzles estão bem de boa, né, cara? Ah, eu tinha escondido aí. Boa. Ó. Olha aí. Ó. Segredinhos. Também, tô achando bem de boa, bem tranquilo. Top e divertido. Ó o gato aqui na frente. Que legal, né, cara? Tá. Olha só. Dá pra empurrar isso aqui. Talvez pra ir pra cima, né? Beleza. Lá em cima tem coisa, cara. Agora que eu vi. Um. Ah, dá pra se agarrar aqui, ó. Aí. E agora, velho? Tu consegue pular? Pera, cara. Pera. Aí. Vai, cai, 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 cai. Aí. Dá pra pegar isso? Uh, eu vou também? Eu não sei. Eu acho que é por baixo. É, porque tem coisa aqui, ó. Era meio que um segredinho aqui, né? Tem coisa ali, ó. Aí, olha aí. Muito bom. Ah. Não, acho que é por cima, talvez. É, por cima mesmo, velho. É. Tá, então bora. Agora a gente vai descobrir como é que é, velho. Tá. Pera aí. Tem que atirar aqui embaixo, ó. Vambora. Ah, porque a gente vai ter que fazer um esquema de... Ó, faz o seguinte. É, desce a placa aí. Tá. Aí eu vou atirar aqui e vou fazer peso aqui, ó. Ah, tá. Daí eu volto. Ah, aí eu fico fazendo peso, cara. Ah, olá. Então, se a pessoa joga... Vai aqui em cima. Se a pessoa joga de um, cara, os puzzles são um pouquinho diferentes, né? É. Aqui são mecânicas pra quem tá jogando de dois. De dois, né? É isso. Oh, que bonito, velho. Caraca, muito. Aí. Beleza. Tem coisa aqui, hein. Tem coisa pra cá, pra trás, minha filha. Tá. Tá aqui, ó. Boa. Beleza, beleza. E eu vou pegar aqui, ó. Tá. Simbora. Tá. Ah, tem que puxar aqui. Será que já dá ou tem que pegar outra? Dá, já dá, já dá. Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Checkpoint. Gente, eu tô apaixonada pelo jogo. Simplesmente. Legal, velho. Que viciante. Oh, mó bonito esse jogo, velho. Aqui. Aqui. Eu caí. Peraí, cara. Peraí que eu vou... Aí. Vambora, vambora. O que é isso aqui? Dá pra puxar isso aqui, velho? Pra outro lado? Meu Deus. Quase que eu caí. Ah, mas descobriu coisa aqui, ó. O que é? O que é? Ah, dá pra cair. Tem coisinha ali, ó. Tá, e agora, velho? Ah, peraí. Essa corda foi útil. Ah, desmontou. Badeu? Aham. Peraí. Deixa eu tentar... Ixi, cara. Consigo chegar aí? E agora? Faz outra corda desse aí. Vou ter que fazer outra, né, cara? Mas mantém. Isso. Tá. Outra soltando flecha pra lá e pra cá, velho. Peraí, pô. Aí. Aqui. Já fica aqui comigo, ó. Aí. Boa, Gabi. Peraí, como é que eu solto aquela corda ali? Não solta. Vem, vem logo. Não! O que é que eu tô sentindo? Eu vou ficar aqui em cima, cara. Tá. Daí aqui. Gruda aí. E aí gruda lá no outro. Tu solta lá de cima, pô. Aí. Aí. Lá em cima. Boa, já pega aí. Ah, eu acho que tem que ser por cima mesmo, né, não? Tem que se pendurar, fazer peso, não? Uh. Aí. Uh. Caraca. É legal, né, cara? É um geô que tira da zona de conforto. Ele é todo criativo, né? Tem que saber o que a gente vai fazer. E agora com essa... Puxar? Ali, ó, velho. Lá em cima tem... Olha que a Gabi descobriu aqui, cara. Na verdade, a gente é percebido, né? Meu Deus. Tá. Tem coisa lá em cima. Lá no fundo não dá pra ir. Não dá, né, cara? Ah, olha só. Tem... Lá em cima tem uma plataforma, ó. Tá vendo? Só não sei se a gente consegue chegar ali em cima de alguma forma, né, velho? Ó. Ah, tu trancou o negócio? Ah, tu consegue trancar ali? Não, eu fico segurando. Vai tu, tenta subir pra tu baixar o negócio. Na verdade foi totalmente sem querer, né? Você pode lançar flechas penduradas numa beirada. Pera aí. É, eu atrapalhei. Pera aí. Aqui. Pera aí. Tá. Eu entendi, cara. Eu entendi, mas a gente vai ter que fazer de novo. Tem que grudar com aquele ali, ó. Tipo esse. Vou puxar. Tem que grudar aqui. Ah, não. Lá no outro. Ai, peraí que eu caí. Calma. Aí, calma. Não tem que grudar, tipo esse, naquele ali. Tenta grudar, é. Ó. Foi, tá preso aqui, Gabi. Foi, então. Aí. Não, solta. Não, solta. Como é que você chegou aí? Ah, tá. Aham. Vamos lá. Ela falou alguma coisa que não precisa ter atenção de tesouro, né? A gente vai entrar no segredo pela janela, cara. Tá, checkpoint. Ok. Debaixo da... Debaixo da... Ela tá assustada com a biblioteca de noite, que eu tô ouvindo barulhos, né? E como é que eles sabiam como tratar a biblioteca de noite, meu Deus? Meu Deus, quanto me salvou eu ia cair. E agora como é que eu faço? Vem, como é que eu faço agora, cara? Calma aí, deixa eu voltar. Pera. Aqui embaixo. Ai. Peraí. Opa. É, tinha que grudar ali debaixo, né? Ah, te balança até encostar aqui. Ô, faz o seguinte. Passa tu. Tá. E aí tu prende a flecha lá pra mim. Vai lá, aperta quadrado lá pra mim. Ah, tá. Olha aí, ó. Olha aí, sinal de gênio. Um ajuda o outro, cara. É. Ó. Já tem um negócio novo, cara. Ah, tem que ficar um pressionando. Vai tu. Meu Deus, cara. O que a gente vai fazer aqui? Ah, era assim que resolvia, cara? Agora que eu entendi, cara. Caraca, é. Era assim que... Mas tu foi bem criativo mesmo na cruzada de cordas. Deu certo? Tem mais de uma maneira de a gente fazer os planos, cara. Ah, mas tu tem como pular ali em cima, ó. Mas aí, como é que tu vai ver? Tu não consegue jogar uma corda de algum lugar? Vê se tu consegue subir. Ah, peraí, velho. Tem um botão aqui. Solta aí. Ah. Ah, daí eu consigo... Ai, ai, ai. Agora tu vai, agora tu vai. Tá. Aí. Boa. Olha aí, aos poucos a gente vai descobrindo, velho, como é que faz os puzzles. Tem que ser os dois pra fazer mais peso? Não, tem que ser pelo menos um, né? Pelo menos um. Calma. Tá, vai tu isso. Peraí. Meu Deus, cara. Calma, Gabi. Calma, tem um aqui embaixo. Aí, peguei. Sobe, minha filha. Como? Putz, eu tirei um pouco do peso. Peraí. Tá. Tá, olha só. Ai, não tem... Como é que faz isso aqui, cara? Calma. Volta, minha filha. Tá muito perigoso isso aí, cara. Calma. Quando eu faço peso ali, não dá. Não dá, velho? Tenta tu, eu vou ficar aqui puxando. Tá. Ah, acho que tu tem que ficar puxando pro outro lado, ó. Que daí, acho que não desce. Ai, ele meio que desce. Vem, como é que a gente vai fazer esse agora, cara? Peraí, deve ter algum outro sistema, cara. Ó. Ah, sim, tudo bem, velho. Tem alguma caixa aqui pra gente colocar mais peso, velho? Não tem, né? Tem algum outro lugar pra... Meu Deus, cara. Peraí, cara. Deixa eu tentar... Será que eu consigo fazer sozinho? Não, né? Não, peraí. Não caiam tudo de novo, galera. Não façam isso. Tá, eu vou fazer primeiro. Meu Deus, cara. Tá, tenta tu... Meu Deus, a gente... Aqui, ó. Tu consegue pular aqui? Morri! Morrei a primeira morte no Try and 5, velho. Pera, minha filha. Tem que fazer... Peraí, deixa eu pegar esse aqui de novo. Aí. Tem que fazer contrapeso. Tenta fazer aí, velho. Não dá, né, cara? Meu Deus, cara. Como é que a gente vai fazer? Eu não tenho onde prender aqui, né? Ó. Eu tinha que puxar pro outro lado. Que doido, cara. Olha isso. Aí foi. Vambora. Não! Pera. Aí. Conseguimos, cara. Meu Deus, que caótico. Tá. Checkpoint, hein? Deu bom. Quantas gavetas dá pra puxar, velho? Dá pra puxar todas? Olha aqui. Como é que eles tão puxando, cara? Olha! A gente fez alguma coisa que deu certo. Aqui. Meu Deus, hein? Ui, não! Ah, buraco! Não, buraco! Aqui. Tá, agora foi. Muito bem. Ixi, velho. E agora? Não dá. Eu acho que tem que fazer o carrinho andar aqui, hein? Aham. Pera aí, cara. Tem uma argola embaixo dele, não é não? Tem. Pera aí. Pera aí. Eu tô tentando puxar, assim, ó. Eu acordei a garra, velho. Pera aí, pô. E eu gostei que a morte não é burocrática, morreu, voltou, segue o baile. Cara, tá com medo de eu fazer isso e a garra se vingar, pô. Não, não, eu não vou. Vai lá. Eu consigo te prender? Eu não vou jamais, 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 Vai, minha filha, tenta ir lá. Lá onde? Embaixo. Aonde embaixo? Eu sei lá, cara. Na real, eu não sei. Não. Não era isso, pô. É no carrinho, velho. Tá. Eu tô indo ali na parte de baixo do carrinho. Como tu tinha feito, velho. Aí. Eu consigo... Meu Deus, cara. Não, não, dá flechada. Não, não, ele... Tu consegue puxar a corda. Ele tá dando flechada automática. Calma, calma, olha só. Tia, calma. Olha pra plataforma e tenta apertar o quadrado. Não dá. Pra mim a plataforma não dá? Olha, ele... Ele dá flechada só ali, cara. O R, não é o R. O R dá flechada. Entendeu? Tu gira o R e ele dá flechada. Não toca no R. Calma. Meu Deus, cara. Tu não pode tocar o R. Ixi, cara. O que a gente vai fazer? Pera aí. Deixa eu tentar outra parada aqui, velho. Ah, pera. Tem que apertar o botão, cara. Era isso. Você vai precisar de mim? Não, preciso que tu fique aí. Ai, cara. Será que eu consigo aqui de cima? Será que eu não consigo daqui de baixo? Agora. Aê. Mas não tá indo, velho. Ah, esse é só pra voltar, velho. Então, de alguma forma, tem que apertar o botão de ir. É isso. Que deve estar do outro lado, isso aí, né? Tá lá, ó. Aê, cara. Só que agora tu se lasca. Oh, pera aí. Não, eu consigo me balançar. Ali pega as moedinhas. Calma. Aí, fia. Aê. Ah, braba. Muito bem. Calma, espera. Aí, boa, Gabi. Ah, olha só, velho. Uh, trabalho em equipe, hein. Team play brutal, velho. Muito bem. Cara, agora começou a ficar um pouquinho... Muito bom esse jogo. É muito bom. Ó, agora tem que usar o tic-tac, velho. Agora começou a ter que usar a cabeça. E agora? Tem um quadrado aqui. Calma, tem um aqui. Ah, eu consigo prender aqui? Ah, vai tu por enquanto, né? O que que eu faço? Tem um outro aqui, né? Aí, ó. Aí vem tu, aí vem tu. Ah, eu já aprendi. Solta. Vem tu, pula no meu. Puts, cara. Eu não sei como que eu caí, velho. Calma, pula na minha corda. Não! Para de mexer nesse R. Ele não tá. Ele tá dando flechada sozinho, pô. Ah, tá. Tá, espera. Deixa eu ir. Vem, dá pra se atrapalhar muito, cara. Pera aí. Vem. Tá, o que que eu faço? Pega a segunda gaveta. Solta isso aí, cara. Solta isso aí, pô. Não, tu tenta, tu tenta caí. Ele tá preso, meu boneco, velho. Aqui. Tá, agora foi, agora foi. Aqui. Puxa. Daí, isso, fica aí, tá? Prendi, prendi. Tá, prendeu? Então vamos os dois pra cá. Aê. Aê. E agora? E agora o que que a gente faz? A gente conseguiu um grande não sei o quê. Ixi, cara. Ô, Gabi. Deixa eu tentar cortar a corda ali. Eu fiquei. Ali abriu, velho. Abriu, ó. É isso, sacou? Não. Pera aí, cara. Pera aí que veio errado. Salve aí, cara. Pera aí, velho. Tá, vamos tentar puxar, ajuda aí. O que que abriu? Ó, lá em cima tá aberto, ó. Vem, puxa. Ó. Ó, sabe quando a gente puxa? Ah, lá em cima. Tá vendo? Tá, calma. Aí. Vem, puxa aí, Gabi. Tô puxando. Vai, Gabi. Parou de puxar, velho. Não. Tá flechado, só desgrama, velho. Pera aí. É, o que eu achei esquisito é que assim, ó. Quando tu move esse, esse aqui lhe dá flechada e também o R2, né? Sim, exato. Meu Deus, cara. Não, calma. Não tava olhando. Tá, agora sim. Tá, bora então. Vambora, vambora. Tá. Pra colar, o que que tu faz? Tu aperta aqui. É quadrado. Meu Deus, cara. Vamos, meu filho. Não vem mais, Kis. Tem que vir mais? Ué, como é que será que faz aí? Tá preso ali, né? Não. Caraca, pera, velho. Esse aqui a gente tem que puxar. Eu acho que esse de baixo a gente tem que puxar igual, né? Tá. Tá. Anda pela minha. Tá. Vai, o teu tá preso. Aperta a bolinha, aperta a bolinha. Ué, como é que soltou o teu aí? Tá. Aí, agora foi. Tá, deixa eu prender aqui. Prende tu aí, prende tu aí. Quadrado. Foi. Foi? Teu não dá preso? Ah, tá, mas o meu tá. Aí dá. Beleza. Tá, mas é que tá fechado. Agora vai. Ah, espertinho. Era isso, né, cara? Eu não tinha me dado conta. Aí. Top. Agora avançou. Quase lá, velho. Meu Deus, caraca. Eu achei que eu tinha ficado preso, velho. Tá. Aqui. Chegamos, chegamos. Brado demais, hein, cara. Muito legal, muito legal, meu Deus. Muito bom, hein, cara? Isso que a gente tá testando um personagem só, né, velho? É muito divertido, porque tu... Tem puzzles que tu realmente precisa... Descobrir sozinho, mas também com outro. Isso é muito legal. É. Hmm. Então, essa é a razão por que o treasure não foi encontrado ainda. Hum. Essa mapa é praticamente de dor. Ou, talvez, é só o meu sistema de segurança efetivo. Ih, ulele. Ela tem os poderes de Trine. Olha ela. Ah, a história tá bonitinha, né? Tá legalzinha, né, cara? O jogo, ele brilha na gameplay, mas a história é boa. É que os personagens estão muito carismáticos, né? Eu achei os puzzles muito divertidos até agora. E você sabe que eu não sou a puzzle girl, né? Ih, olha como termina o episódio, cara. Fique bem quietinho. É. Ó, então é o seguinte, cara. Termina o primeiro capítulo, e aí a gente vai jogar com o cavaleiro, né, cara? Pontius. É isso, cara. Aí a gameplay já muda, né? E o que eu acho que a gente podia ver com a galera? Se a galera quer que, de repente, a gente continue com ele em live. É, se vocês quiserem, a gente continua em live. Pode fazer um outro vídeo também com a gameplay do Pontius. A gente ainda tem o Mago pra ver, que é a minha classe favorita, né, cara? Então eu ainda tô curioso pra testar. Comentem aí, coloquem aí nos comentários se você prefere que a gente faça live ou vídeo da gameplay com ele, então. Verdade. Ô, gostei demais, né? Ah, eu me diverti demais, demais, demais. Eu achei os puzzles extremamente fluidos, intuitivos, divertidos. Não tem nada muito, ah, que... Pelo menos até o momento, é o começo do jogo, né? É, a gente tá começando. Mas não teve nada de muito, assim, ah, que impossível. Foi super tranquilo e divertido. Mas já deu pra ter algum desafio, né, cara? É. É isso, galera. Tô curtindo aqui o game. Comentem aí o que vocês acharam. Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pro canal. A gente sempre traz os principais lançamentos de games, filmes e séries aqui. E... Até a próxima! Até a próxima!